Comecei a gostar de magia quando um sócio do meu pai fazia truques, quando eu vinha da escola primária, ele fazia dois ou três truques por brincadeira, não era mágico, mas eu acho que esse foi onde se semeou a primeira semente. E tinha sete, oito anos de idade. Depois o Pai Natal trouxe-me uma caixa de magia, com a qual eu brinquei durante alguns anos, até perder as peças todas. E depois, mais tarde, aos doze, um amigo meu levou um livro para a escola, um livro chamado Magia Teatral. Era um livro de um português, Martins de Oliveira, um livro muito antigo, já há centenário agora, esse livro. E que acabou por ser a minha primeira prova de fogo, no sentido em que foi o primeiro livro que eu tive que ler, estudar, tentar perceber como é que faria aqueles truques. E onde é que se inspira? Todo tipo de formas de arte, a vida em si mesma, acabam por inspirar aquilo que para mim até às vezes é o mais difícil, que é criar as temáticas que vão justificar os momentos mágicos. Porque eu gosto muito que os momentos mágicos tenham um contexto, tenham uma narrativa. E por isso eu acho que a vida em geral, e em particular se calhar os filmes, por exemplo, acabam por nos inspirar muito a esse lado. Quantos momentos mágicos vai trazer hoje a palco? Bom, é difícil dizer, porque cada número, se fosse contar os números de magia neste espetáculo, diria que, ou momentos, digamos, como disse, diria para aí uns oito ou nove, talvez nove, sendo que cada momento é composto por vários truques, simplesmente eles estão encadeados numa sequência lógica. Somos uma equipa de oito pessoas hoje, por exemplo, que está aqui de manhã à noite para preparar o espetáculo. Estas coisas são minuciosamente preparadas para que tudo corra muito bem. Depois há alguns rituais, que não sou aquela pessoa que sem os rituais não consigo fazer o meu trabalho, mas considero importante reservar algum tempo para mim, para, de alguma forma, repensar o texto, colocar a minha atenção corporal onde ela deve estar, nem muito relaxado, nem demasiado nervoso, dependendo de como me sinto, tentar procurar, ou com a respiração, ou com os pensamentos, tentar colocar-me nesse ponto, para que quando entro em palco, realmente entre com tudo, entre com aquilo que o público precisa também, de ser abraçado, de ser cativado, para que depois eles também estejam comigo e o aplauso surja de uma forma mais espontânea. Espera um público curioso e interativo para esta noite? Claro que sim, o público do Norte é especialmente divertido. Foquem-se na magia, claro, mas foquem-se também na história para perceberem a importância do contexto, a importância das coisas estarem justificadas e de fazerem sentido.